O sorriso nos olhos, revela seu coração Eu cheio de ternura, o que me encantou Desde a primeira vez que a vi Sabe, comigo também foi assim Seus olhos brilhavam, você sorriu pra mim Isso é amor E neste momento A nossa união será confirmada Diante do altar de Deus Surriso nos olhos, revela seu coração Cheio de ternura, o que me encantou Desde a primeira vez que a vi Diante do altar de Deus 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 Diante do altar de Deus